Sessão Ordinária tem homenagem a mestres pela passagem do Dia do Professor. Centro de Integração Empresa-Escola apresenta relatório de atividades na Assembleia Legislativa. Tecnologia no campo, os desafios para a implantação da internet nas áreas rurais de Santa Catarina. E ainda conheça mais dois deputados eleitos para a próxima legislatura do Parlamento Estadual. Essas e outras informações no TVA Notícias que começa agora. Fique com a gente. Boa noite para você. A gente abre a edição de hoje com os principais destaques da sessão plenária realizada pela manhã. Em homenagem à passagem do Dia do Professor, alguns profissionais da educação de Santa Catarina foram agraciados com placas do Parlamento catarinense. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista na valorização do ensino ao criar em lei o Dia do Professor, uma proposta da então deputada Antonieta de Barros, 15 anos antes da data ser instituída em nível nacional. Considerando essa história, a Assembleia Legislativa, por proposição da deputada e presidente da Comissão de Educação da Alesc, Luciane Carminati, homenageou professores de diferentes níveis de educação, com o objetivo de reconhecer e condecorar todos os profissionais da educação em Santa Catarina. Antonieta de Barros, que foi a nossa professora e primeira deputada estadual, eleita em Santa Catarina, mulher negra, ela instituiu a data do 15 de outubro de 1948, como o Dia do Professor. De lá para cá, desde que eu estou no Parlamento, nós temos buscado marcar essa data. É uma profissão que está na boca de todo mundo, todo mundo fala do professor, no entanto, os professores têm se desafiado enormemente diante de um quadro de sucateamento do serviço público como um todo, de perda da autoridade, de deslegitimação do ato de ensinar e de educar. Então, o que nós queremos hoje é dizer, não há uma sociedade democrática, livre, soberana, sem a figura do professor. Os professores André Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora Leda Matos, do Colégio Municipal Maria Luíza de Mello, representaram os homenageados e comentaram a importância de uma celebração como essa. Eu acho que nunca a questão da educação e do trabalho do professor teve tão interligada com todas as outras grandes questões nacionais e globais. A questão de meio ambiente, a questão da democracia, a questão da inclusão. Então, hoje, quando a gente fala dia do professor em 2022, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de valorizar o conhecimento, de respeitar as profissões que trabalham mantendo e fazendo progredir o conhecimento científico. Hoje eu estou aqui representando não só os professores, mas toda a categoria profissional da educação e também meus alunos. Meus alunos estão sabendo, eu até me emociono, que eu estou aqui sendo homenageada e eles estão muito felizes por isso. Os nossos parabéns aí a todos os professores. E olha, a sessão ordinária desta quinta-feira também abriu espaço para a apresentação do relatório de atividades do Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina. O presidente da instituição destacou o número de jovens atendidos e os desafios para que cada vez mais empresas ofereçam a oportunidade de aprendizado aos estudantes. Com mais de 30 anos de atuação em Santa Catarina e com 19 unidades distribuídas em diferentes regiões, o Centro de Integração Empresa-Escola mantém programas para a preparação de jovens e inserção deles no mercado de trabalho. No ano passado, foram atendidos quase 10 mil aprendizes e cerca de 25 mil estagiários. Os números positivos, que vão impactar na vida dos futuros profissionais, foram apresentados na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Em tribuna, o presidente do Conselho de Administração da entidade comemorou o índice, mas destacou que o desafio ainda é grande para dar oportunidade à alta demanda de jovens cadastrados. Foram 60 mil cadastrados, ou seja, por mais que a gente comemore 20 mil e 500 jovens atendidos, ainda temos muito a fazer. Olhando para trás, tem uma fila para ser atendida e esse espaço que a Lesc nos cede também é muito importante para que a gente possa chamar a atenção dos empresários do estado de Santa Catarina da sua função social nesse aspecto. O representante da entidade também destacou a importância de que as empresas abram espaço para os jovens aprendizes e estagiários. É fantástico e importante que as pessoas entendam, e o empresário, que isso não se trata de uma despesa. É um investimento em qualificação de mão de obra, dentro dos próprios valores da sua empresa, mas acima de tudo, oportunizar para as famílias menos favorecidas, e algumas até em situação de vulnerabilidade, uma mudança de vida. Falando em oportunidade de trabalho, o empreendedorismo feminino está cada vez mais em alta. Nesse sentido, a Caixa Econômica Federal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas desenvolveram uma iniciativa conjunta de estímulo ao empreendedorismo entre as mulheres. A ação Caixa para Elas oferece orientações a respeito de educação financeira, empreendedorismo e sobre como prevenir a violência de gênero. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, lançou uma iniciativa em parceria com a Caixa para estimular o empreendedorismo feminino. O programa, que ganhou o nome Caixa para Elas Empreendedoras, vai oferecer capacitação e crédito facilitado para que mulheres regularizem uma atividade econômica informal que já desempenham, e também para aquelas que sonham começar seu próprio negócio. O programa justamente é para formalizar as mulheres que hoje trabalham na informalidade, têm os seus negócios, trabalham, porém elas não têm um CNPJ, elas não têm uma empresa registrada. E que isso acaba acarretando dificuldade no acesso a crédito e outras linhas de crédito, outros benefícios que o governo federal e estadual oferecem para uma microempreendedora individual. Silvia é coordenadora de projetos de acesso a serviços financeiros do SEBRAE em Santa Catarina. Ela destacou a importância das mulheres formalizarem as atividades, tanto para os benefícios sociais, quanto para o crescimento do empreendimento. Os benefícios são, ela vai estar contribuindo para a previdência social, no caso se ela precisar se aposentar, o INSS que ela vai pagar ali, aquela taxa mensal que ela paga, ela pode se aposentar. Num acidente ela tem todos os benefícios de afastamento de trabalho, ela não vai deixar de receber. Ela sendo registrada, ela tendo o CNPJ dela, ela sendo uma pessoa jurídica, ela tem acesso a outras linhas de crédito que o governo estadual, o governo federal sempre estão oferecendo para ela e até para a compra de matéria-prima. Ela comprando como CNPJ, como uma pessoa jurídica, os custos dela podem diminuir e ela pode também participar de licitações e de outros trabalhos que possam vir a partir do momento que ela está formalizada. Para ter acesso ao programa Caixa para Elas Empreendedoras, as interessadas devem procurar o SEBRAE ou a Caixa presencialmente ou via internet até o dia 19 de novembro. Ao todo, serão disponibilizados um bilhão de reais em crédito para mulheres que queiram se registrar como microempreendedoras individuais. Cada mulher poderá receber um empréstimo de até mil reais. Nesse primeiro momento, para as que estão se formalizando, é até mil reais. Então, até mil reais, ela vai poder escolher a forma de pagamento em 12 ou até 24 vezes, uma taxa de juros em torno de 1,9% ao mês e vai direto pelo aplicativo também. Ali ela vai escolher as opções, o valor até mil reais, não necessariamente ela vai conseguir o mil reais, ela pode pegar um pouco menos, o que seja necessário para iniciar o negócio dela. Então, a partir dali, ela vai estar iniciando um relacionamento com o agente financeiro e depois disso, ela vai ter acesso a outros valores que podem chegar até 25 mil reais. Pode ser um valor pequeno, pode ser um... Hoje, a gente falando, ah, mil reais é muito pouco. Não, mas para quem está começando, às vezes, realmente é um valor expressivo para ela. Ou para comprar uma máquina, se é uma costureira, uma máquina nova para costurar, própria matéria-prima também. Então, esse valor, apesar de ser pequeno, pode alavancar o negócio dela muito mais vezes. E você vai ver a seguir a tecnologia no campo e os desafios para que a internet chegue nas áreas rurais de Santa Catarina. É um instante só e nós já voltamos. Voltamos com o TVA Notícias e agora o assunto é tecnologia no campo. A partir de julho do ano que vem, os produtores rurais vão adotar a nota fiscal eletrônica por conta de uma determinação da Secretaria da Fazenda Estadual. Mas quais os desafios para que a internet chegue às propriedades rurais de Santa Catarina? Este tem sido um debate permanente aqui na Assembleia Legislativa. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção, seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo. Nosso produtor vai ter que cumprir. É uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados 100 milhões de reais para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses processos, esses projetos, cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos, em conjunto com as prefeituras municipais, executarem essas obras, levando a fibra óptica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade. Os robôs que operam na suinicultura, na avicultura. A agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho é muito grande e vai continuar. Eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. E agora nós vamos a um dado positivo para o varejo de Santa Catarina. Depois de um início de ano com alta de preços entre janeiro e março, os últimos cinco meses de 2022 registraram aumento das vendas nos supermercados, em especial na comparação com o mesmo período do ano passado. Os supermercados possuem um ditado comum. Entre os setores da economia, normalmente durante períodos de recessão, são os últimos a entrar e os primeiros a sair da crise. Essa máxima vem se comprovando verdadeira desde a pandemia da Covid-19. No acumulado entre os meses de janeiro e agosto deste ano, período que os supermercados catarinenses registraram aumento de vendas em 2,23%, em comparação com o mesmo período do ano passado. A própria estabilidade dos combustíveis, a queda dos preços do próprio combustível, isso é muito relevante para nós. A própria deflação da nossa inflação, isso acaba refletindo nos produtos finais. Esse crescimento no consumo das famílias registrado pela entidade que representa os supermercados de Santa Catarina, interrompe um quadro de aumento de preços nos primeiros meses de 2022. Falinha de horta e frutigrangeiros, como tivemos chuvas razoáveis, digamos assim, a partir de um certo período ali, a produção está normalizada e até com excesso, às vezes, eu diria assim, de produção. E quando tem excesso de produção, nós temos baixa nos preços também. Então, acaba isso equilibrando outros produtos também. O setor sentiu a mudança de tendência, com a estabilidade dos preços e o aumento do consumo das famílias, também reforçado pelo pagamento do auxílio financeiro do governo federal. A expectativa é que o cenário se mantenha nos últimos meses do ano. Tudo gira dependendo do produto nosso. Tu falar em carnes, depende como é que estaria a exportação. Por exemplo, essa semana aqui já deu a queda no frango, porque parece que a exportação está meia truncada. O peito do frango, que é um dos cortes mais caros que nós temos, já caiu R$2,00 em quilo agora essa semana. O arroz, ele estava em queda, tanto o arroz como o trigo estavam em queda, e agora com essas chuvas aí que o pessoal não está conseguindo colher, está um pouco mais difícil, ele já dá sintomas para reagir de novo. Mas isso tudo vai depender do tempo agora e se haverá estrago ou não, percas ou não, nas lavouras. E agora nós vamos falar de eleições 2022. No dia 30 de outubro, será realizado o segundo torno das eleições em todo o país. O eleitor que ainda não tem o e-título pode baixá-lo para ter acesso a informações importantes para o dia de votação. Faltam nove dias para o segundo turno das eleições gerais de 2022. Os eleitores que não votaram no primeiro turno, no dia 2 de outubro, podem votar no segundo turno. Basta estar com a situação regular com a justiça eleitoral. Cada turno de votação é considerada uma eleição independente, e por conta disso, o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o exercício do voto no segundo turno. E quem ainda não tem o aplicativo e-título ainda pode baixá-lo. O download do aplicativo é permitido até a véspera da votação, dia 29 de outubro. Nele, o eleitor pode acessar informações como local de votação, zona eleitoral, além de contar com a praticidade de ter em mãos o título de eleitor virtual. No e-título também é possível justificar o voto, realizar a emissão de certidões de quitação eleitoral e crimes eleitorais, acessar e emitir guia de pagamentos de multas, entre outras funcionalidades. Para utilizá-lo, é fácil. Basta inserir o número do título ou do CPF, o nome do titular, além dos nomes da mãe e do pai, data de nascimento e seguir os passos indicados. Pronto. Feito isso, o eleitor terá no celular ou tablet todos os dados eleitorais sempre seguros e disponíveis, reduzindo os riscos de extravios e danos ao título. E falando em eleições, depois do intervalo você vai conhecer mais dois deputados que vão ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em instantes, aqui no TVA Notícias. Voltamos com o TVA Notícias para apresentar mais um deputado que vai ocupar pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. O comunicador e ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, do PSD, conquistou quase 37 mil votos e fala sobre a expectativa dos trabalhos para o ano que vem. Eu tenho uma trajetória política como vereador e prefeito duas vezes. E é quem passa pela política municipal, como vereador, como prefeito, que sabe onde o calo aperta em termos das necessidades dos municípios. Então, até por ter vivenciado no dia a dia os desafios e as necessidades de uma gestão de cidade, é que pensei na candidatura a deputado estadual para ter a possibilidade de ser um advogado de defesa e ser um embaixador das causas de interesse público das cidades, junto ao governo do Estado, junto ao Parlamento, junto à Assembleia Legislativa. E qual a sua expectativa a partir do ano que vem aqui no Parlamento? É, por um lado, um grande orgulho, uma grande honra poder ser deputado estadual de Santa Catarina. É também um grande peso de responsabilidade, tendo em vista ter conquistado quase 40 mil votos divididos em mais de 250 cidades catarinenses. Então, ao mesmo tempo que é uma grande satisfação, uma grande honra, também é um grande peso de responsabilidade. E, por outro lado, eu tenho grande expectativa de cumprir bem a missão, de ser uma voz firme, uma voz forte, de defesa incondicional dos interesses dos municípios catarinenses, junto à Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, e também ter um compromisso com a pauta do desenvolvimento econômico de Santa Catarina, estar alinhado às pautas da competitividade, da inovação, do empreendedorismo, de impostos justos, de um Estado mais enxuto, para que traga mais eficiência em termos de qualidade de vida para a população. Quais vão ser suas prioridades a partir do ano que vem? São duas prioridades e duas linhas de atuação principais. Primeiro, a questão de ser o porta-voz, o advogado de defesa, o embaixador das causas de interesse público das cidades catarinenses. Outro parlamentar que vai assumir o mandato a partir do ano que vem é o PP Colasso, do PP. O ex-vice-prefeito de Tubarão já teve experiência como deputado estadual quando assumiu a cadeira por 30 dias neste ano. PP foi eleito com quase 30 mil votos. Eu já tenho uma vivência na vida pública, por ter sido vereador na cidade de Tubarão, vice-prefeito, e houve uma necessidade na nossa região agora de falta de representatividade, de busca por força política e um incentivo por parte de prefeitos, vereadores, lideranças desses municípios que fazem parte da Murel, que nos incentivaram para que a gente pudesse assumir uma candidatura a deputado e que isso fosse, levasse nós a representar as bandeiras regionais, as necessidades que nós temos de desenvolvimento da nossa região. Por isso que nos motivou, esse grupo nos motivou a estar participando desse processo eleitoral que nós tivemos êxito no outubro passado. Qual a principal necessidade da região que o senhor vai trazer o ano que vem aqui para a Assembleia, para as pautas? Bom, a gente pautou muito isso durante a campanha agora, durante a eleição. Dentro de todas as áreas são modais necessários para o desenvolvimento da região sul. A região sul ficou muito esquecida ao longo das décadas que passaram, por isso que se tornou a mais pobre do estado de Santa Catarina. E a gente defende instrumentos importantes para que dê oportunidade para o desenvolvimento da região. Eu posso citar alguns deles. O fortalecimento do aeroporto regional de Jaguaruna, a ampliação, o fortalecimento do porto de Ibituba, a duplicação da SC370, que liga Braço Norte até Tubarão. Braço Norte é um vale de riquezas, de empreendedorismo, que tem que aproximar das cidades de Laguna e Tubarão e Jaguaruna para oportunizar negócios. Nós defendemos na área da saúde a nova emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é um hospital que serve e supri uma demanda não só da Murel, mas de toda a região do estado. É o maior hospital em número de eleitos do estado de Santa Catarina, com 53 especialidades. Obras nos municípios da região sul, que são importantes para esse desenvolvimento. E, mais do que tudo, a força política. Em todas as questões regionais, a gente nota que há um desenvolvimento regional quando há força política, quando há pessoas que buscam recursos para trazer para a sua região. Por isso que nós defendemos o aumento dessa representatividade, defendemos isso durante a eleição, com muitas obras que são necessárias para sair do papel, principalmente da região da Murel, para que possa também dar oportunidade para a região sul, que ela tenha um espaço onde ela tenha que estar dentro do estado de Santa Catarina. Você ficou 30 dias como suplente, né? Foi o tempo suficiente para você entender o funcionamento de um deputado? Bom, como eu falei anteriormente, por já ter sido vereador, fui presidente da Câmara da minha cidade, a gente já tem uma certa experiência da questão legislativa, né? Do parlamento. Mas é claro que, como deputado estadual, é algo que não é como vereador. A questão aqui é maior, a magnitude é maior. E a gente teve essa oportunidade durante os 30 dias, digamos, de aprender muito, de estar aqui circulando no parlamento, defendendo as bandeiras que a gente vê que são necessárias, como falei anteriormente aqui, para o desenvolvimento da região. Outras bandeiras também que a gente apresentou aqui, não só na questão regional, mas leis importantes para todo o estado, como foi a questão da oportunidade do cinema adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista. Alguns desses projetos que a gente trouxe, que são projetos de inclusão, que a gente também quer trabalhar aqui nesse período como deputado. Então, acho que esses 30 dias, sim, nos fortaleceu, nos deu uma oportunidade de ter uma visão mais ampla e melhor da Assembleia Legislativa e transmitir isso para o público catarinense, que a gente tinha já um preparo para poder atuar como deputado. Há outros deputados da região sul na próxima legislatura. O senhor pretende trabalhar com eles em conjunto, em prol das demandas da região? A gente já tem feito reuniões em conjunto com esses deputados, principalmente o da região da Murel, que é da região de Laguna, de Tubarão, de Braço Norte, das cidades da Murel, porque houve um aumento de representatividade. Nós tínhamos dois deputados estaduais, passamos a ter três deputados estaduais agora. E é claro que isso nós vamos trabalhar, sim, com as bandeiras que são necessárias, juntamente com os prefeitos, vereadores, lideranças, entidades representativas, que foram essas entidades também que motivaram para que a gente pudesse ter esse aumento de representatividade. Eles fizeram, esclareceram a população da importância do voto regionalizado. E é claro, em conjunto com toda a região sul, abrangendo a região também de Criciúma e de Arananguá, para que a gente tenha um desenvolvimento da região sul de forma ordenada, para que a gente possa discutir os grandes projetos e instrumentos necessários para o nosso desenvolvimento. E a gente fica por aqui, lembrando que você pode conferir outras notícias no nosso site, agencial.alesc.sc.gov.br. As principais informações do Legislativo também estão nas nossas redes sociais. É só acessar a arroba Assembleia SC. Uma boa noite para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho